Bom dia, boa tarde, boa noite, ao me matar o restinho. Meu povo do canal Cléo Loyola, eu sou mãe, rumo aos 300 mil inscritos. Gente, eu vou colar um vídeo aqui da Zilu, né? Depois o povo pega no meu pé quando eu falar alguma coisa dela. Hoje é o dia das mães, na verdade, ela aí que tá no Brasil já tem alguns dias. Mas pelo jeito não tá aqui no Goiás, mais uma vez, desprezando a própria mão. Mãe, ela como é uma pessoa pública, a gente pode dar opinião, né? Mas se quiser processar, processa, que eu pago advogado mensal, é exatamente pra isso. Viu, Zilu? Cagona. Mas enfim, gente, todo mundo caga, né? Agora eu vi o reclamar. Ai, Cléo Loyola, chama da Zilutica. Todo mundo caga, todo mundo peida, todo mundo mija. Porque ela disse que, ai, se o Antônio der um peido perto de mim, ai, eu saio correndo. Ai, é um absurdo, é fara do mal. Você esqueceu de onde você veio? Esqueceu o que peida também. Depois da idade, fica mais folgado, não é verdade, gente? Claro que fica, eu sei disso. Direto eu solto uns aqui perto de Roni Clay, que nem eu próprio aguento. Mas vamos lá, meu povo. O vídeo das críticas e também das reclamações dela que chegou no Brasil. Porque o Brasil não é mais o país dela. Porque ela agora é europeia. Porque ela tem um green card. O quê? Ela tem um green card? Eu não tenho. Gente, que horror. Ela tem um green card ou não? Meu Deus. Gente, não esquece aí, tá? Que a gente ainda tá de promoção do jogo de cartas, cem reais. E o jogo de bus, cento e cinquenta. Me chama no zap, que eu vou colocar aqui embaixo. Então, você também quer fazer algum trabalho espiritual, tá ok? Aí, uma desmacumba, uma limpeza boa mesmo, assim como eu fiz em mim. Adossamento picante. A gente faz aqui no nosso terreiro praticamente todos os tipos de trabalho. Se inscreve no meu canal de macumba, que tá aqui embaixo. Eu quero começar a fazer simpatias pra vocês lá. Tá ok? Porque a correria é muito grande, como eu tenho muitos clientes. Infelizmente, tenho abandonado um pouco os meus canais aqui no YouTube. Mas vou deixar o link aqui embaixo. Corre pra lá. Que hoje eu quero levar um tema bem... Bem assim, sabe? Com a outra vidente aí. Que é a vidente das coisas ruins. Entendeu? Que agora eu devo pegar no meu pé. Clamaiola, clamaiola. Não é brincadeira não. Mas vamos lá mostrar o vídeo da Zilu Godoy, né? Zilu Godoy sim. Já tinha que ter tirado o Camargo há muito tempo. Mas, continuo usando o Camargo aí pra dizer que é um Camargo. É um ex-Camargo sangue puro, assim como eu também. Vamos lá. Pra você que não é inscrito no canal. Se inscreva. E ative o sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente onde você estiver. E não esquece aí, galera. De deixar aquele super like. Porque quando você faz isso, fortalece as nossas plataformas digitais. Então já vai chegando, meu amor. E vai lacrando. Gente, me segue também no meu Instagram, Clamaiola YouTube, tá bom? E nas demais plataformas digitais. Porque eu estou em todas elas. Meu povo. Veja só o vídeo. Zilu Godoy no trânsito. E levou uma enxurrada de crítica. Por quê? Porque o povo mandou ela pegar um ônibus. Porque ela tá lá no trânsito. Aí tá falando só aqui no Brasil que é assim. Meu amor. Você tá reclamando disso? Tanta mulher. No dia das mães hoje. Queria estar com as suas mães. Você não tem nem vergonha na sua casa. Você veio pra Goiás ficar com a sua mãe? Fala aí pra mim. Tá lá rodando. Camila Cavanesa. Tá bom. Com o Igor rodopiano e satapiano, né? Tá, mas cadê o respeito? Eu disse que essa mulher não tem respeito. Ela, mãe, ela chegou aqui no Brasil. Até agora veio do Goiás. Ela veio ver a mãe dela exclusivamente no dia que os irmãos dela estão com a mãe? Não. Por quê? Porque os irmãos próprios dela não suportam ela. Não aguentam ela. Claro que ela vai vir em outra data. Que não tem de todos os irmãos reunidos. Por quê? Eles não gostam da Zilu. Porque a Zilu é uma mão de vácuo. Pão duro. Não fica assim estourar. Ninguém tem que ajudar ninguém. Tem obrigação, sim, de ajudar a mãe, o pai. Porque todo mundo envelhece. Cada um planta o que colhe. Não pode se esquecer disso. E ela que nunca gostou de ajudar a família. Mulher gasta 20, 25 mil numa bolsa. Que gaste. Mas que também aprenda a cuidar da mãe dela. E nessa data, né? Como eu sempre gosto da verdade. Cadê que nesse domingo ela veio pra Goiás? Já tem o quê? Quantos dias que ela tá aqui no Brasil? Uns 50, uns 30, uns 10? Cês que não gostam de fofoca. Me diga aí. Quantos dias ela já tem? E ela já veio ver a mãe dela aqui no Goiás? Bom, ela me bloqueou nas redes sociais dela. E eu como não sou de fazer fake pra ir lá ver a vida dela. Tem muito amigo meu aí que tá falando coisa com coisa. Mas aí eu nem fui ver também. Só tô vendo os temas. Eu quero perguntar pra algum youtuber. Ela já veio ver aqui a mãe dela? E pra aquelas defensoras raízes da Zilu Godói. Toma ali no Rabiola. Falei pra vocês que era assim. Meu amor, eu fiquei aí uma temporada sem ver a minha mãe. Não fui lá no Ceará. Porque realmente minha mãe ficava falando que ia vim tal mês, ia vim tal mês, ia vim tal mês. E não marcava o mês de vir logo. Principalmente por medo aí ainda do vírus, coronavírus, né? E eu e meu irmão tinham já arrumado pra gente ir. Ficaria muito caro pra todos nós irmos pra lá. Eu e o Cláudio Loyola. Paguei todas as despesas da minha mãe. Eu. Tá? Pra perguntar pro meu irmão. Eu paguei as despesas pra minha mãe. Vim aqui pra Goiás. E paguei. Tá? Praticamente sozinha. Wesley que deu a metade da passagem. Pro meu pai e pro Ceará. Ele queria ver a irmã dele que não tá passando bem. Lá no Piauí e tá ali pelo Nordeste. Quem tá mantendo o meu pai lá praticamente sou eu. Sabe por quê? Não é eu que sou melhor do que ninguém, não. Eu não tenho esse tanto de dinheiro que a Azilu também tem, não. Porque o Zezé deu pra ela mais de 30 milhões. Ele deu? Gente do céu! 30 milhões é muito dinheiro? Apesar que tudo que até agora é meu, né? Ai, que velho caduco, meu Deus. Preciso fazer alguma coisa junto com mamãe. Eu sim. Dei presente só mamãe. Eu nem vi se Graciele deu presente pra mãe dela. Depois eu vou lá olhar. Me esmira, ela tá um pouco. Daqui hoje eu tô com um pouquinho de tempo. Mas vocês acham realmente? Que ela tem esse caráter. Tanto que as puxas saco dela fica puxando um saco. Que a única corna no mundo foi a Azilu, né? Se toda corna... Sai de um casamento assim com 30 milhões de bons, tá bom, meu povo. Rica. Feia. Porque é feia. Entendeu? Continua rica. Não valoriza a mãe, não valoriza o pai. Entendeste? E aí fica lá na chiqueza, na fila do carro. Eu acho que eu nem vou pôr esse vídeo. Vocês já viram? Ela na fila do carro reclamando. Reclamando demais. Se vocês não viram, eu vou colocar aqui depois. Porque o meu vídeo já ficou grande demais. Vocês vão ficar cansados. Pra não ver, na realidade, Esse vídeo dela reclamando, peidando Dentro de um carro Porque tá numa fila Isso é Brasil. O que só acontece aqui? Você é brasileira? Você é filha? De um angodói sangue puro? Você não saiu do bucho ou da bunda do Zé Botinha, não. Verdade. Você saiu da barriga da sua mãe. Honra a sua mãe, véia. Viu? Honra a sua mãe, véia. Seus dias aí, ó. Cada dia Tão ficando contado mais. Porque todo mundo morre, véia, Zilu. E dessa morte Ninguém corre o melhor. Da fila da morte, ninguém corre. E você só tá mostrando que você é Uma péssima filha. Porque nem na data especial dessa, cadê? Azilu Godói A mulher mais maravilhosa do mundo Que foi corna. Ah, me poupa, né, gente? Tem tanta mulher aí, ó. Que foi corna, corna Quando tá com sete, oito filhos pra cuidar E não tem sequer Uma pensão de um salário mínimo Essa daí foi corna a vida inteira Depois separou, os filhos tavam grandes E ela ainda continua fazendo as mesmas coisas com a mãe E aí, o que você acha dela? Deixe o seu comentário. Tchauzinho 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 Tchauzinho